Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a grande e muito competente família Bradley de blindados de transporte e de combate de infantaria. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. No final dos anos 70, surgiu no campo de batalha o M1 Abrams, um blindado que revolucionou o conceito de guerra móvel nos Estados Unidos, substituindo o já obsoleto M60 Patton. Além de ter linhas mais modernas, uma blindagem muito mais eficiente e sistemas eletrônicos de última geração, aquilo que diferenciava o M1 do M60 era também a sua velocidade. O M1, pesando mais de 60 toneladas, podia alcançar os 70 km por hora em estrada, enquanto que o M60, de menos de 50 toneladas, não alcançava sequer os 50 km por hora em estrada. Como já expliquei em outros vídeos, um blindado, por mais poderoso que possa parecer, não é invulnerável, e por isso, precisa estar constantemente acompanhado pela infantaria. E no caso do M60, o veículo desenvolvido para acompanhá-lo com a infantaria pelo campo de batalha foi o M113. Um veículo com uma blindagem leve, suficiente para transportar até 11 soldados, protegendo-os de fragmentos de morteiro e de disparos de armas leves. Mas o M113 não ultrapassa os 55 ou 60 km por hora em estrada, e por isso, era lento demais para acompanhar o M1 Abrams. E foi então que no final dos anos 70, surgiu o M2 Bradley. O seu desenvolvimento foi muito problemático, com muitas dificuldades enfrentadas no desenho de um veículo desse tipo. Precisava ser leve, ágil e veloz, mas ao mesmo tempo devia ser capaz de oferecer um nível considerável de proteção à sua tripulação. E mesmo após entrar em serviço em 1981, as dificuldades continuaram, com o M2 Bradley sendo alvo de muitas críticas na sua fase de teste. Todos esses contratempos se refletiram nos custos, com o programa desse veículo alcançando a impressionante marca de 5 bilhões de dólares. Mas apesar de tudo, na metade dos anos 80, o M2 Bradley já era uma plataforma estável e muito fiável. O veículo pesa cerca de 30 toneladas, tem um comprimento de 6 metros e meio, uma largura de pouco mais de 3 metros e meio, e uma tripulação de 3 membros, o comandante, o artilheiro e o condutor. Vem equipado com um motor diesel de 500 cavalos, capaz de levar o veículo a uma velocidade máxima de 60 km por hora em estrada, e de mais de 40 km por hora fora de estrada. Suficiente para acompanhar o ritmo do M1 Abrams, até mesmo em terrenos muito difíceis. Pode transportar até 6 soldados completamente armados, o que corresponde a um pequeno esquadrão ou sessão de infantaria. Vem armado com um canhão M242 de 25 milímetros, com 900 munições, e uma metralhadora leve de calibre 7.62. Podendo receber ainda, 2 lança-mísseis anti-tanque BGM-71, com até 7 mísseis, o que lhe permite se defender até mesmo de grandes e pesados blindados. A sua blindagem é feita de múltiplas camadas de aço e materiais compósitos, capaz de resistir a disparos de calibre 30 milímetros. Mas pode receber kits adicionais de blindagem, como a blindagem reativa explosiva, capacitando-o a se defender de RPGs e de projéteis anti-tanque de maior calibre. Com esse nível de proteção e com esse armamento, também é um excelente carro de combate. E de fato, na Guerra do Golfo de 1991, o M2 Bradley destruiu mais blindados e veículos iraquianos de combate do que o próprio M1 Abrams. Por ser uma plataforma tão versátil, rapidamente surgiram variações como o M3, uma versão muito parecida com a M2, só que mais dedicada ao reconhecimento armado. Vindo equipado com mais munições e com mais mísseis anti-tanque. No final dos anos 80, surgiram também as versões A1 e A2, com upgrades importantes como lança-mísseis mais avançados, sistemas de supressão de incêndios e um motor mais potente de 600 cavalos, melhorando a sua performance em terreno difícil. Recebeu também uma blindagem base mais leve e mais resistente, com camadas extras de Kevlar em algumas áreas, aumentando a segurança dos soldados e da sua tripulação. Surgiram também as chamadas versões ODS e ODSE, com filtros especiais para o motor, muito útil para operações no deserto, e também telêmetros a laser para a determinação precisa do alvo. E finalmente, no início do século XXI, surgiu a versão A3, totalmente digital, com sistemas muito modernos de controle de tiro e de navegação, e com câmeras de alta definição e de visão noturna, cobrindo ângulos antes impossíveis de serem vistos, aumentando muito a consciência situacional da tripulação. O sistema de controle de tiro do A3 é totalmente eletrônico, com o artilheiro bastando designar o alvo, com a distância sendo estimada pelo telêmetro a laser, com o tipo de munição e a elevação do cano sendo definidos automaticamente pelo computador de bordo, aumentando muito a precisão, mesmo contra alvos em movimento. O seu sistema de navegação é baseado no GPS, mas também utiliza módulos de navegação inercial para situações em que o sinal do satélite não esteja disponível. No A3, todos os sistemas estão disponíveis através de consolas digitais, facilitando muito a execução das tarefas. Desde 2009 que o exército dos Estados Unidos procura um substituto para o M2, com três programas tendo sido iniciados e cancelados nos últimos nove anos. E apesar do M2 já não ser tão empregado em certas missões, como reconhecimento armado, mantém-se ainda firme e forte na sua função primordial de prestar apoio ao M1 Abrams. Na loja do canal encontrarão sempre novidades fantásticas, camisetas, pôsters, bonés, miniaturas e canecas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoio ao M2. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoio ao M2. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoio ao M1, com 233, no país em breve, à frente dos anos. Aproveite os grandes descontos e utilizem 2 melhores descontos. Obrigado.